E depois de vários países suspenderem a utilização da vacina da AstraZeneca, a direção da equipe científica da Universidade de Oxford descartou qualquer relação entre coágulos sanguíneos e a vacina. Não existe qualquer relação entre os coágulos sanguíneos e a vacina contra a Covid-19 produzida pelo laboratório britânico AstraZeneca. É o que afirma Andrew Pollard, diretor da equipe científica da Universidade de Oxford que desenvolveu o farmaco. O rumor fez vários países suspenderem a aplicação do imunizante. Segundo ele, há provas muito tranquilizadoras de que não existe um aumento no fenômeno de trombose no Reino Unido, onde se aplicou a maioria das doses na Europa até o momento. No domingo, Irlanda e Holanda engrossaram a lista de nações que suspenderam o uso da vacina AstraZeneca-Oxford como medida preventiva. O laboratório também reiterou em uma nota de que não há evidências de aumento dos coágulos sanguíneos causados pela vacina, após analisar os resultados de 17 milhões de doses. A AstraZeneca afirma que os 15 casos de trombose venosa profunda e os 22 de embolia pulmonar registrados entre pessoas imunizadas representam um percentual muito menor do que seria esperado que ocorresse naturalmente em uma população geral. Tanto a Organização Mundial da Saúde como a Agência Europeia de Medicamentos dizem que não há evidências que justifiquem a interrupção do uso da vacina AstraZeneca.